Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e é claro gente, compartilha Bora falar de terapeuta e família, pois é gente, terapeuta veio com mais um vlog hoje E olha gente, quem tá frequente no Tutube? É, a grana tá fazendo falta, não é gente? É, faz falta, afinal de contas o marido não trabalha E muito menos ela com essa história de terapeuta, então viu né, tá fazendo muita falta Tanto que voltaram pra casa da invasão, porque senão ficariam né gente, aí né, com a opção que a Dai queria Que era alugar um AP no bairro mais caro que a mãe dela tava morando Pois é, o vídeo começou, o Paulão mostrando lá né, que ele comprou um chinelinho para o Noah Que inclusive o menino não queria ficar com o chinelo E gente, realmente o menino dá indícios que ele pode ter autismo, tá gente? Não sou especialista, mas de vez em quando eu leio sobre o assunto E um dos indícios é que a criança pode rejeitar calçados gente Calçados, ser seletivo na comida e muitos outros aí né, problemas né gente Então, indícios que os pais podem correr atrás pra ver se pode ser normal Se pode ser apenas uma fase ou mesmo né, algo mais sério que tem que ser tratado Tem que ser acompanhado né, falando ainda que o menino não fala nenhuma palavra gente Pois é, pelo menos diante das câmeras quando a Dai grava ele não fala E a Dai veio mostrar o que gente? Ah, ela veio mostrar presentinhos que ganhou de um certo pastor gente Pois é, segundo a Dai né, esse pastor gosta muito da família dela Gosta muito dos pais do Paulo E aí veio dar ali né, parece que lápis de cor, é folha Vieram dar algumas coisas pras crianças e também uma bíblia sagrada para o Paulão Nessa hora aconteceu algo muito desagradável Que só quem estava de olho no vídeo reparou E o que foi? Eu já conto A hora em que a Dai foi ali distribuir os presentinhos né gente, lápis de cor Ela também mostrou uma bíblia, segundo ela, que ela comprou né Uma bíblia sagrada infantil que tem histórias para a mãe ler ali um dia né, de cada ano São 365 histórias da bíblia né Nessa hora o Pietro quis ajudar o irmão né, mais novo Noah A abrir ali a caixinha de lápis e quando ele falou ao Noah se queria ajuda O Davi deu uma cotovelada nele e a gente disse assim Não, como quem diz, você não vai ajudar, você não pode ajudar Gente, é triste ver a indiferença também que o menino mais velho tem com o do meio né Não somente os pais tratam o filho com indiferença Agora também o irmãozinho faz isso Ai gente, sinceridade Dá dó de ver o tratamento que esse menino tem na própria família dele Que é pai, mãe e irmãos né Eu não espero, eu espero que isso não continue quando eles crescerem Porque vai ser algo muito triste do Pietro enfrentar gente Afinal de contas né, não ser apoiado, não ser amado pela família Causa sim né, aí muitos problemas psicológicos Aí veio a Day né gente, falar de organização Que ela tem tique com organização Ai gente, que coisa mais chata Eu não aguento mais ver os dedos longos da Day Diante das câmeras Mostrando que uma coisa tá dobradinha Outra também tá dobradinha E ela não fala desse guarda-roupa dos meninos Que com sopro o guarda-roupa cai no chão né Isso ela não fala não né Porque olha gente, eu tô cansada de ver Paulão Monta, desmonta, arrasta pra lá, arrasta pra cá esse guarda-roupa Eu não sei como é que esse guarda-roupa existe ainda gente Eu não sei não Sinceridade falando Tem aí também né, parece que um guarda-roupa que a mãe dela não usa Que vai ainda ir pra casa dela Diz que ela tá muito ansiosa Porque ela quer né, tirar aquele guarda-roupa marrom Que é outra coisa doada Pra poder colocar dentro do guarda-roupa que a mãe dela vai aí né Dar a família Gente, é só bagaceira Um vídeo que não tem muita coisa tá É somente o tratamento do menino aí com a família É muito triste, a gente fica realmente sensibilizado E outro dia Eu vi um comentário aqui no um dos meus vídeos Que nós resenhistas não estamos preocupados com as crianças Que a gente não pensa no bem das crianças Que a gente só quer visualização Ué gente, mas se eu não fosse querer visualização Porque eu teria um canal, não é mesmo? Mas eu sou uma pessoa humana Eu tenho filhos E eu gostaria que as crianças da Dai Tivessem uma vida minimamente boa né gente Como todos nós Corremos atrás pra ter E para dar aos nossos filhos Agora, se algumas pessoas acham Que a gente só quer visualização Eu realmente só lamento Não tô afim e nem quero me explicar E muito menos ficar o tempo inteiro me justificando Eu não preciso disso Eu tenho uma vida E dou uma vida minimamente boa aos meus filhos Só lamento porque as pessoas né Não querem fazer uma corrente Pra poder tá ajudando essas crianças Então, veremos as cenas dos próximos capítulos Até o próximo vídeo